Vamos continuar aqui. Vamos. Agora Capricórnio. Capricórnio. Deixa eu só ver uma coisinha aqui que eu sempre me engano esse... Ah, tá. Capricórnio, só pra não errar. Capricórnio. Temos essa semana pra Capricórnio. Outro aviso que traz aí para os capricornianos uma necessidade de não agir por impulso também. Carta do Louco. Essa é a carta que fala da instabilidade, onde tudo pode acontecer. Então, às vezes a gente está esperando uma coisa acontecer de determinada forma e aí quando a carta do louco surge, ela fala de progresso, de realização, mas a partir de uma desestabilização e de você tentar se lançar para o novo, de você tentar se lançar para uma nova estrada, uma nova perspectiva. Cuidar da criança interior, ser leve, como ser leve sem ser irresponsável. Então, essa é uma carta bastante positiva no sentido da gente pensar a nossa irreverência. Dá pra ser irreverente e abraçar o novo. Então, uma carta que também traz aí para o Capricorniano possibilidade de viagens e descobrir novos horizontes interiores também. Ai, ótimo.